Fala gente, beleza? Eu tô feliz demais de mais uma vez estar aqui no canal, o canal mais freak do YouTube e eu quero que você já se inscreva, esse negócio aí pra gente ficar bem coisado e todo dia, cara, todo dia eu tô fazendo esse esforço de pensar uma palavra, orar, não pensa que a gente vem aqui sem oração não, a gente ora antes, a gente pede a Deus graça, porque falar por falar, o YouTube tem tupido de coisa, eu tô querendo todo dia dar pra você alguma coisa que seja uma gasolina pra você caminhar loucamente por Jesus. Então já deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua inscrição e ativa o sininho. Hoje eu quero falar sobre a Legião do Trovão, a Legião do Trovão. Lá antigamente na Armênia, no ano 325 d.C., aconteceu um episódio, uma história que eu queria contar pra vocês, uma história real. Havia 40 soldados romanos, que eles participavam, eram membros da legião dos soldados romanos, ou seja, guerreavam por Roma, mas eles eram cristãos. Numa guerra onde eles estavam, certa vez, eles iam ser derrotados pelo inimigo, os bárbaros estavam atacando as legiões romanas, e eles iam morrer porque estavam sem água. E aqueles 40 soldados oraram, e na hora veio chuva, e os soldados romanos beberam água, e com aquela água da chuva eles tiveram força pra enfrentar o inimigo e vencer, e com isso pegaram o apelido de Legião do Trovão. Pois bem, o tempo se passou, e aqueles 40 soldados, Legião do Trovão, Legião do Trovão, Um dia, o novo capitão daquelas tropas, disse o seguinte, todo mundo precisa provar lealdade ao novo imperador. E a forma de fazer isso é, se ajoelhando diante do imperador, e adorando os deuses de Roma. E aqueles 40 soldados disseram, nós não vamos fazer isso. Nós somos Legião de Cristo, e nós não vamos nos curvar diante de falsos deuses. Então, o que eles fizeram? Nós vamos testar vocês. Pediram os próprios companheiros que tirassem a roupa desses 40, a armadura, e mandaram eles entrar dentro de um lago congelado. Mandaram eles entrar dentro de um lago congelado, e isso é um fato real ocorrido na Armênia, no ano 325 d.C. E ali fora, ficou o capitão, o resto da legião, e a Legião do Trovão lá dentro, os 40, e o capitão disse, vocês têm que negar a Cristo. Se não negar a Cristo, vão morrer de frio, vão morrer de hipotermia. E aqueles 40 soldados, batendo o queixo, disseram, nós não vamos fazer isso. E aí, o capitão foi apertando, foi apertando, foi apertando eles. Por fim, sabe o que o capitão daquela legião toda fez? Colocou bacias de água quente ao redor do lago. E disse pra eles, saia, não precisa nem negar a Cristo mais. Basta dizer que César é Deus, e vocês podem vir tomar um banho quente, vestir a armadura, e pode continuar adorando a Jesus ao mesmo tempo. Basta reconhecer que César é Deus. E naquele momento, o líder daquela tropa olhou pra aquele homem e deu uma resposta. Ele disse o seguinte, Quando aquele líder da legião do trovão disse isso, O governador ficou muito irado, e falou, é a última chance. Negue agora sua fé, e aí vocês podem sair. Naquele momento, um daqueles 40 soldados não aguentou. Não aguentou, e saiu do lago, e negou a Cristo, e reconheceu César como o único Deus. Ele saiu, tomou um banho quente na frente dos seus companheiros, e enquanto isso, eles já tremiam de frio. E enquanto eles estavam ali tremendo de frio, aquele amigo negou, saiu, e quando eles já estavam pra morrer, um dos que estava na beira do lago, um dos que estavam vigiando, arrancou sua armadura, entrou no lago, e disse, Eu sou soldado de Cristo. Eu renego César, e eu renego os deuses de Roma, Jesus é meu único Senhor, e eu não vou fazer o que esse outro companheiro fez. E ele então entrou pro lago, e o governador disse, É agora ou nunca, decida. Em algumas horas, todos eles, já estavam bem aquecidos, nos braços, de Jesus. E o mais interessante dessa história, é que o soldado desertor, depois de tomar seu banho quente, também foi executado. Essa história ocorreu, e eu conto essa história no livro Loucos por Jesus, volume 1, onde eu conto histórias de homens e mulheres que marcaram o mundo com a sua fé. Aqui são 60 biografias, e a história da legião do trovão, sempre me inspirou. Deixa eu te informar uma coisa, que às vezes você não está sabendo, você é soldado de Cristo, você é a legião do trovão. E eu tenho uma outra informação pra te dar, praticamente nunca vai acontecer um dia, que o capeta não vai colocar umas bandejas de água quente, e falar assim, nada aqui, vem aqui pra essa praia, prova isso aqui um pouquinho, dá uma negadinha, não precisa nem falar que você odeia Jesus não, basta provar isso aqui, quem sabe hoje, você já não está vendo, essas bacias quentes na sua frente. Isso vai ter sempre, todo mundo que serve a Cristo, será tentado a abandonar o Senhor. Não faça isso, porque assim como aquele soldado, que negou a Cristo, e saiu do lago, e tomou o banho, logo em seguida foi executado, assim também, no primeiro momento, você vai curtir, vai aproveitar, vai ser bom demais, mas logo depois, você vai viver a maior tristeza da sua vida. E eu vou encerrar contando o que um jovem fez, um jovem que eu conheço, meu amigo, ele me disse que um dia chegou na sala de aula, e o professor estava muito bravo, já contei essa história aqui no YouTube, vou contar de novo, e o professor no primeiro dia de aula, não falou o nome, não falou oi, só falou assim, tem algum cristão aqui? Tem cristão aqui? Tem algum cristão aqui? E ninguém respondeu, todo mundo ficou com medo, achou que ele ia bater nos cristãos. E o professor disse, porque eu sou cristão, e apesar dessa faculdade aqui, não ter nada de cristão, mas eu vou começar minhas aulas, sempre orando. E naquela hora, ele curvou a cabeça, fez uma oração, e aquele meu amigo, saiu da sala de aula, triste, muito triste. E ele me procurou e falou assim, eu acabei negando a Cristo, cara. Mas no dia seguinte, aquele jovem, fez uma loucura, por Jesus, ele comprou 50 bíblias, e deu para os seus amigos de sala. E daquela maneira, ele estava dizendo, eu confesso Jesus. E ele chegou na frente da sala de aula, e falou, gente, eu sou cristão, está aí um presente para cada um de vocês, quem sabe você até já não entrou nessas bacias quentes, quem sabe você já até saiu do lago congelado, é melhor a gente morrer, no lago congelado, sem negar a Cristo. Se você quer ver uma história dessa, acontecer, basta olhar para a sua vida, e para o dia a dia. Muitas vezes menos dramática, mas acontece até hoje. Deus, eu oro por cada pessoa que me ouviu contar essa história simples, e quem sabe agora, diante dele agora, diante dela agora, tem as bacias quentes. E tudo está dizendo, venha, vem aproveitar um pouco, você está vivendo para Jesus, você não está curtindo nada, vem curtir igual todo mundo curte. Deus, não deixe, porque o final é morte, que a gente possa ficar ali dentro, que a gente possa ser fiel, até o fim, em nome de Jesus. Se você curtiu essa história, se você curtiu o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e compartilha esse vídeo com o pessoal que você ama. Deus abençoe e até amanhã, que você sabe que vídeo agora é todo dia.